Amor, o que vocês queriam fazer? 5, 6, 7, 8, 1 Ah 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 Ih, deitou, ih Não, filha, filha Manuela, é do outro lado Vou ficar parando a aula toda hora por minha causa, não Presta atenção, filha, não tô parado Pô, muito moreno, não, não, muito A est вроде Caraca Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.